D.J. Sancho e M.S.R. No pagode, no baile funk E aquela desce rebolando com seu jeito esticante É no pagode, no baile funk E aquela desce rebolando com seu jeito esticante É chá e da rocha lança, ela bebe e fica sonda Sonda, sonda, sonda A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Luka, loka, 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 loka Calo, 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 calo Calo, 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 calo As a minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, faz pariata de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, faz pariata de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca É no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito instigante É no pagode, na rocha lança Ela bebe, fica solta, 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 solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Ani-Bot-O-Sair Tchau, tchau.